Se você já teve um Playstation 1 em mãos e se divertia com JRPGs como Chrono Trigger, os clássicos Final Fantasy, Valkyrie Profile e vários outros, e coloca vários outros nisso já que o Play 1 era recheado dessas belezinhas, então você vai se sentir satisfeito ao descobrir que tem sim um MMORPG que traz essa temática e ele vai ser o tema do vídeo de hoje. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E pra quem tá chegando por agora, só procurem um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e bora conhecer Toran, uma joia que muita gente deixou passar despercebido. Toran Online é um MMORPG 3D com temática de anime produzido pela Zobimo, mesma desenvolvedora de outro clássico, o Avabel. Por ser produzido no Japão, o game traz toda aquela sensação de estar jogando um RPG solo, principalmente pelo foco que ele dá nas histórias e desenvolvimento dos personagens. Por ter sido liberado em 2015 à primeira vista, você pode estranhar levemente os gráficos, mas essa impressão é facilmente esquecida assim que você começa a explorar o que o jogo tem pra oferecer. Enquanto outros MMORPGs de celular focam no modelo mais linear de história e mapa, aqui o game te deixa livre pra fazer e ir onde você quiser. Óbvio que rolam limitações, mas na medida do possível você tem sim a sua liberdade. Como bom o MMORPG de anime, a criação de personagens é extensa e te permite criar muita coisa levando em conta que o foco no roleplay é respeitado por aqui. Inclusive dá pra dizer que entre todos os games no gênero, esse aqui é um dos mais completos quando o assunto é customizar o seu boneco. Isso é ótimo pra quem curte roleplay. Só não vai fazer Kirito, pelo amor de Deus, tem criança chorando aqui porque ninguém mais aguenta ver tanto Kirito em jogo de anime. Assim como a criação de personagens, o sistema de classes é igualmente interessante. Já que não há uma classe, por assim dizer, seu estilo de combate é definido pela arma que você escolheu usar, e ainda que sejam somente quatro opções, controlar seus recursos dependendo do que você escolheu pode ser desafiador. Na dúvida pega um tanque, enche ele de vitalidade e é isso. Ah, o combate é point and click, seguindo o padrão dos MMORPGs da época. Mas não é nada que você não possa se acostumar, as animações são bem feitas e deixam o processo bem menos enjoativo de aprender. Falando de padrões, Toran tem um princípio bem parecido ao que MMORPGs antigos possuíam pra quests. Você vai ser incentivado a enfrentar monstros mais fortes que você, e com certeza tomar um cacete, pra que isso te incentive a opar mais e mais, e pra quem não curte repetições esse processo pode ser bem chato. A parte boa é que se você optar por seguir a história e aproveitar o desenvolvimento da trama, dá pra curtir um monte e deixar a aventura bem com a cara de RPG só no mesmo. A parte ruim é que atualmente as únicas duas linguagens disponíveis são japonês e inglês, então se você não entende ao menos um pouquinho de nenhuma das duas, vai voltar ao ponto inicial de missões enjoativas do mesmo jeito. E já que falamos em PvE, nada mais justo que falar do PvP, certo? Certamente que sim! Mentira! Toran por enquanto não tem PvP, mas os desenvolvedores já estão testando ao menos o modo Arena com uma atualização pra 2022, inclusive ano em que o jogo vai ser lançado na Steam, e esse é o motivo pra eu estar trazendo esse vídeo exatamente agora. Ao invés de apostar nos tradicionais ports feitos com meia banda das nádegas, a Sobimo vai atualizar a interface inteirinha do jogo, pra que quem for jogar no PC se sinta tão à vontade quanto pra quem for jogar no celular. Só não consegui descobrir ainda se vai rolar aquele crossplay ou não, mas a gente fica de olho nas novidades. Os requisitos da versão de PC também não parecem muito amigáveis, mas é provável que deem uma diminuída nas exigências, já que por mais que os gráficos sejam simples, não faz sentido exigir tanto pra um jogo de 2015, a não ser que ele venha mal otimizado, né? E eu já ia me esquecendo, apesar de ser gratuito, Toran é um dos poucos que honra a cueca que veste não colocando mecânicas pay-to-in no game de forma alguma. Há sim scrolls de XP e outros itens que te fazem progredir depressa, mas o máximo que isso vai impactar no game é agilizar o processo pelo qual todos vão passar. Lembra que não tem PvP? Então. Particularmente eu acho Toran um ótimo jogo pra quem curte essa temática e tá cansado de jogos em que só rola a parte visual sem agregar mais nada. É uma opção muito sólida também pros que estão enjoados de bater a cara em lançamentos automáticos e recheados de mais do mesmo, e é grátis, né? O máximo que pode acontecer é você baixar, não gostar e desinstalar. O link pro jogo da Steam vai tá na descrição desse vídeo e você pode colocar na lista de desejos, assim fica por dentro quando ele for lançado, e não. Infelizmente não vai ter servidor BR e o jeito vai se meter a cara no NA mesmo. No mais vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação sobre Toran. Se quiserem apoiar o canal de alguma forma, já sabem, né? Like, dislike, comentários, compartilhamento e até receitas de bolo são muito bem-vindos. Então chega Toran o dedo nos botõezinhos aí. Ai, que delícia! Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!